Sabada Pada 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 Paya Não adianta você brigar comigo, até parece castigo, nosso amor vai se acabar Fizemos até um tratado de paz, você prometeu não brigar nunca mais Não brigar nunca mais Saber esperar é uma grande virtude, peça sempre que Deus te ajude Para nunca mais chorar Não se condena ninguém, sem ao menos julgar Melhor julgamento é perdoar Melhor julgamento é perdoar Sabada Pada 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 Paya Não adianta você brigar comigo, até parece castigo, nosso amor vai se acabar Não adianta você brigar comigo, até parece castigo, nosso amor vai se acabar Fizemos até um tratado de paz, você prometeu não brigar nunca mais Saber esperar é uma grande virtude, peça sempre que Deus te ajude Para nunca mais chorar Não se condena ninguém, sem ao menos julgar Melhor julgamento é perdoar Melhor julgamento é perdoar Sabada Pada 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 P Tchau, tchau.